Fechou a porta da jaula de aço, batendo o Camatonga, batendo o Tangaloa. Até que se recuperou ali o Sol do Secoa. Mesmo assim, o Roman Reigns estava levando a melhor. O Sol do Secoa foi tirado do ringue e apareceu o Cole Rose para ajudar o Roman Reigns. Depois controlaram ali a situação com o Tangaloa e o Tangaloa. Depois, o Roman Reigns meio que encarou ali o Cole Rose, mais do que o Cole Rose, encarou sim o título ali. Obrigado, Cole. Estou aqui com o presidente Geraldo e o SmackDown, Nick Aldis, com um início confuso. Como você pretende lidar com todo o caos nos bastidores? Olha, um começo caótico, mas o Cole Rose, o Roman Reigns, o Bloodline, e esse é o meu show e eu vou manter a ordem. Então, o Sol do Secoa, junto com o Jacob Fatu, quer um combate. Eu não sei o que é isso, mas eu vou saber que tipo de combate vai ser. Então, essa noite está longe de acabar. Enquanto isso, guardamos mais informações. Nosso muito obrigado a Megan Thee Stallion, do som Never Play. Música de abertura do Friday Night's SmackDown. O Paro ao lado de Roberto Figueiroz, a ela, Nietzsche, californiana, saudando o público. Música de abertura do Friday Night's SmackDown. A bola poderosa, Piper Neven, que tem ao lado, Chelsea Green. Então, vamos lá. Tudo certo, Mr. Engler, um admirador das coisas do Brasil. Piperina e outras cossetas, dando início a esse combate. A gente está passando por uma excelente fase, né? Puxando para o Iconéia, o Jax tentou enfrentá-la pelo título. Agora é Piper Neven, tá? Nossa. Isso, pulou para Chelsea Green, realmente, Roberto. Melhor fase na carreira da californiana, a Mitchell. O que vai buscar embaixo do ringue a Mitchell? É, mas não é um combate vale tudo. É só combate com regras normais. Pensou duas vezes. O que está procurando a Mitchell? Não encontrou, pegou um pedaço de pó. Nossa, mas aí está valendo. Piper Neven, um cannonball, uma bola de canhão. Olha lá, Kevin Owens detonando a Mitchell. O lado de fora do ringue, a Mitchell bateu forte com a cabeça ali naquela espuminha que não protege quase nada em cima do concreto. Ex-campeã britânica, a escocesa Piper Neven. Um dos grandes talentos dessa geração. Aliás, a grande responsável pela evolução da Chelsea Green. Piper Neven. Subindo. A segunda. Acabou demorando um pouquinho. Se atrapalhou ali. Vamos ver se a Mitchell tira proveito. Interessante o comentário do Nick Aldo. Ele foi procurado pelo Solo Secoa. Pelo jeito, Solo Secoa quer um novo combate envolvendo o Roman Reigns. Eu entendi que o Solo Secoa quer um combate dupla. Ele e o Jacob Fatuma. A gente vai ficar sabendo mais. Na sequência dos McDown. O que o Mr. Aldo iria confirmar com ambas as partes. Contagem e para a Mitchell. Fechando. Uma rápida e surpreendente vitória de Mitchell. A Piper Neven deixou a desejar aqui nesse combate. Quando em centro. Agora começa o castigo. Chelsea Green pega uma lata. Combate já está encerrado. E até um golpe simples. A Mitchell. Aquele soul food. E foi suficiente para vencer. Prendem a Mitchell. Nossa. Usou seu finalizador esse underhook. A Chelsea Green em cima da lata. Mas ao final a vitória. Da Mitchell. Está Space Needle. Agulha de Seattle. Mais tarde teremos o 8-down-down-under diante de Kevin Owens. E um convidável. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Olá, fã do esporte do Bola da Vez. Tudo jóia? Descrição é a marca do entrevistado da semana do Bola da Vez. Para mim, se o ídolo é o dirigente, nós estamos gostando.